Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio e sou da New Look Time e hoje nós desenvolvemos um vídeo para explicar exatamente como funciona a máquina de um relógio automático. Então, preste atenção nesse vídeo porque eu vou explicar como funciona, quais os cuidados e o que você precisa saber sobre o movimento automático dos relógios. Inicialmente, um detalhe importante é que o movimento entre o relógio automático e o relógio quartz são diferentes e você pode visualizar isso facilmente observando o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos do relógio automático ele gira continuamente, já o ponteiro dos segundos do relógio quartz, ele se movimenta segundo a segundo. Uma outra característica dos relógios automáticos é que a grande maioria deles possui a tampa posterior com o vidro de cristal. Isso facilita a visualização da máquina em pleno funcionamento, o que é muito legal e é uma característica bem aceita pelo público que gosta do relógio automático. Um outro detalhe também é que existem modelos de relógios automáticos que possibilitam a corda na coroa, um outro sistema de absorção de energia, além da movimentação que eu estou apresentando agora para vocês. Então, existem modelos que têm essas duas características, tanto no movimentar como eu estou fazendo e também no girar da coroa. Isso são características diferentes. Alguns produtos têm as duas versatilidades, outros têm apenas o movimentar do pulso. Existem também máquinas movimentadoras de relógios automáticos. Elas são excelentes para manter o relógio em pleno funcionamento. Olha, veja a máquina do relógio aberto. Está vendo? Essa parte onde eu mexo aqui com a pinça, ela se chama o automático, o rotor. E é ele quem começa a girar as engrenagens para dar a energia necessária do relógio, ok? Veja só a explicação detalhada nesse vídeo aqui que eu peguei na internet, muito interessante, onde ele explica todas as engrenagens, os nomes delas e como elas funcionam. Preste bem atenção, eu vou explicando rapidamente os nomes das engrenagens e você vai prestando atenção aí de como é o funcionamento. Existem diversas peças de máquina de relógio automático. As principais são o rotor, que é o automático, aquele que dá a energia para o tambor de carga, a roda de escape, a âncora, tem o volante, tem os rubis sintéticos, tá? Que eles são essenciais para o ajuste do relógio. Enfim, existem catracas, existem coroas, existem catracas de enrolamento, roda de redução, garfo, enfim, uma infinidade de peças, você vai ver aí no decorrer desse vídeo. Mas o e mais importante agora falando em questões de segurança e de preservar o seu relógio automático é que, por se tratar de um relógio com muitas engrenagens, ele é um relógio extremamente delicado. Então, qualquer impacto, qualquer batida ou queda pode acontecer do relógio se desregular e aí ele começar a atrasar, começar a adiantar e aí existem esses problemas realmente nos relógios automáticos. Eles são muito mais sensíveis que os modelos Quartz, né? Enfim, existem outros detalhes importantes que devem ser ressaltados aqui, é que os relógios automáticos, eles não podem ser colocados próximos a ambientes imantados com ímãs de caixa de som, perto de televisão com um tubo, porque toda essa eletrostática, toda essa parte aí de energia, ela pode interferir no funcionamento das engrenagens do relógio, tá? Isso é fato. Se você colocar um relógio automático perto de um ímã, ele vai provavelmente parar de funcionar e se não parar de funcionar, ele vai apresentar defeitos, tá? Então, são detalhes básicos de preservação de um equipamento automático. Eu realmente gosto muito dos relógios automáticos, eles são excelentes. É o primeiro formato de relógio do mundo, né? Além, inicialmente, lógico, daquele relógio solar que o pessoal usava, mas quando inventaram um relógio com engrenagem, o primeiro foi o automático. Então, ele mantém aquela tradição dos primeiros relógios confeccionados pelo ser humano. Bom, agora eu vou deixar vocês observarem aqui o vídeo, entenderem um pouco mais sobre as engrenagens explicativas aqui. Todos os nomes estão em inglês, mas são exatamente aqueles nomes aos quais eu falei agora há pouco, ok? Então, desfrute aí do material. Se tiver alguma dúvida, quiser algum questionamento aí sobre relógios automáticos, a gente está à disposição através do saque, arroba newlooktime.com.br ou ligue para o ddd11-2887-1997. Vamos lá, siga aí com o vídeo. E esses são os detalhes importantes que a gente deixou aqui ressaltado nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma informação, manda um e-mail para a gente. A gente completa aí o vídeo ou faz um outro, ok? Eu agradeço de coração a atenção de todos. Espero que vocês realmente tenham gostado desse material desenvolvido pela equipe da New Look Time. Muito obrigado e até a próxima!